Aconteceu na tarde da última terça-feira no auditório da CDL em Porto Velho o evento em comemoração aos 52 anos do grupo Gazin que durante todo esse tempo teve muitas conquistas, premiações e muitos sonhos realizados. Uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina uma empresa que respeita o colaborador, uma empresa que coloca o colaborador no centro do negócio e tem como sua diretriz o cliente em primeiro lugar. Então, falar da Gazin é falar de uma história de respeito, de uma história de dedicação pelas famílias do Brasil, pelas famílias do Estado de Rondônia, pelas famílias aqui da cidade de Porto Velho. Realmente é muito gratificante. A Gazin que não vende só os móveis, mas também tem os consórcios. Na verdade a Gazin é um grupo de vários negócios. Você falou de um dos negócios também que são muito importantes, que é o consórcio. Aliás, consórcio de imóveis, consórcio de automóveis, consórcio de motocicletas e, aliás, também consórcio de eletrodomésticos. A pessoa quer adquirir o seu televisor, quer adquirir a sua mobília, de repente vai casar, está reformando a casa e quer pegar a mobília completa. Nós oferecemos essa condição de pagamento sem juros, facilitada, que é o consórcio de imóveis em todas as unidades do negócio, em mais de 250 lojas espalhadas pelo Brasil, aqui em Porto Velho. São nove agora, com a inauguração recentemente de mais uma loja ali na Jato Arana, para atender bem o pessoal lá da Zona Sul. Os colaboradores presentes no evento acompanharam uma transmissão ao vivo, direto de Douradina, no Paraná, da confraternização do grupo Gazin. São mais de 213 lojas da rede, 13 centros de distribuição e 5 fábricas que atendem com qualidade e rapidez os clientes. A Gazin hoje é a quarta melhor empresa para se trabalhar na América Latina, uma empresa que valoriza as pessoas, que acredita no potencial humano. A Gazin hoje em Porto Velho tem nove unidades de negócio, mais de 50 lojas, todo o estado de Rondônia. Ela faz questão de participar ativamente da sociedade. A gente está dizendo nessa festa hoje que nós somos a capital mais Gazin do Brasil, porque a Gazin aqui em Porto Velho é a maior força de venda do varejo da Gazin. Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação. A gente é aqui um time em mais de 327 pessoas, colaborando com o sucesso da Gazin. E claro, com a diretriz número um da empresa, que é ter o cliente em primeiro lugar e fazendo das nossas lojas um lugar de encontro, um lugar onde as pessoas gostem de participar, um lugar onde as pessoas gostem de estar presente. E a Gazin é isso, uma empresa que valoriza as pessoas, que gosta de fazer negócio e gosta de levar bem-estar para a comunidade. Mais de 300 colaboradores se reuniram para acompanharem a confraternização dos 52 anos do grupo. E para a Evelyn, que trabalha há três anos na Gazin, se sente honrada em fazer parte da empresa. Olha, a Gazin é uma empresa maravilhosa, onde ela preza pessoas, onde tem as melhores gestões de pessoas, e ela preza muito funcionário, então é uma empresa que eu admiro muito. É uma empresa que proporciona bem-estar, cuidado ao funcionário, então é uma empresa que preza bastante pelo funcionário também. Não só pelo cliente, mas também pelo funcionário. E hoje fazendo 52 anos? Eu estou feliz por essa empresa, porque é de lá que nós ganhamos o nosso sustento, é de lá que tudo sai para a nossa família. Então eu desejo a ela muitos anos de vida ainda.